A Alessandra pediu pra fumar ele medindo aqui as rabiolas aí que ele está fazendo. Ele se arrumou de fazer. Comprou sete folhas, né Alessandra? Tem que comprar mais. Da onde, meu filho? É. Ele comprou sete folhas, dois e dez. Não foi? E é trinta centavos cada uma, não é? É mais. Ele já tinha quantas folhas. Aí, ele está medindo. Ah, é? Manda um beijo pro pessoal que não mandou. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Gente, ele está medindo. Ele tirou o sofá do lugar. Ele está medindo. Mais ou menos quase todas do mesmo tamanho. Só que é aquilo, né? Meu querido, não está bem, né, gente? Olha, fica falando sozinho, não sozinho. Está piorando. Está até com dor de cabeça. Mas está bom, está na mão do Senhor. Ele só suspende essa cueca. Está pagando cofrinho. Ah, só porque está trabalhando, aí vai pagar cofrinho. Gente, ele fez várias, de várias cores. Está medindo. Se irmão que vai vender. Se irmão que vai vender, gente. Nem sei se dá lucro ou se dá prejuízo. Porque ele falou que vai vender... Ele vai vender caixa fechada. 250 na caixa por 125 reais. Ou seja, 50 centavos cada rabinho desse, né? É? 50 centavos? É, ué. Aí dá 125? 125. Ah, isso aí. Né? 50 centavos cada uma, né? Isso. Ah, isso aí. Que é 250 rabiola. Por que você não bota a redonda logo para 300 em cada caixa? Aí dá 150 reais. Não, vai para 125, né? Nossa. Porque é muito pouco, 250. Mas você bota 300, meu filho. Ah, não. Mas eu vou fazer, porque eu tenho que botar mais 50 na caixa. Claro, mais 50. Mas acontece que aí aumenta mais 25 reais. Para arredondar o preço. Sabe por quê? Olha só. O rapaz... Meu querido. O rapaz falou... Meu querido, deixa eu te falar. O nosso amigo lá do Rio Grande do Sul. Ele falou para anunciar na... Anunciar aí na internet. Aí não sei onde. Mas ela já está indo com 250. É muita. Que tem um negócio lá de caixa e pesca. Que o pessoal tem muita pipa. Que eles podem até comprar. Mas se eles forem comprar, o que é que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que botar no correio, vai ter que padronizar, vai ter que comprar papel lá... Tem como botar no correio? Tem, meu filho, tem. Só que a gente vai ter que comprar uma caixa lá no correio. Tem que comprar uma caixa no correio. Tem que comprar um papel especial lá do correio. Ah, eu sei como é que você está falando. Escuta. Tem que... É... Comprar uma fita para colar isso. Né? Colocar o endereço direitinho. Chega lá, eles vão pesar. Aí você vai pagar por essa despesa. Meu filho, não fica falando... Não fica fazendo isso aí na janela, não. Alessandro, por favor. Alessandro, cara, eu vou te levar na emergência. Meu filho, eu não quero te levar na emergência hoje. A gente tem muita coisa para resolver amanhã. Alessandro, por favor. Ô Alessandro, vou te levar para a emergência. É complicado. É complicado. É, meu filho. Não posso te levar para a emergência hoje, Alessandro. Tem muita coisa para eu resolver na rua amanhã. Eu estou falando, mas eu vou anunciar no site, mas acontece. O nego vai pedir pela internet. É, tem que pedir pela internet. Quer dizer, aí eu vou ter que botar no correio. Isso, vai ter que comprar caixa, vai ter que comprar papel, vai ter que comprar fita lá para lacrar. Aí lá o correio ainda vai pesar. Aí não sei se isso vai dar lucro. Então, caramba, como é que eu estou fazendo? Meu filho, mano, tem despesa. Tem despesa. O que o cara falou? Não dá lucro o quê? Não pode dar prejuízo. Se for pau a pau, se for... Entendeu? Se for uma coisa na outra, não pode dar prejuízo, porque não tem de onde tirar, não. Não acredito muito que isso vai vender, não. Não vai, daqui a pouco eu estou fazendo a segunda. Ah, é? Tá. Eu passo rapidinho. Tá ligado. Eu não ia ter que inventar na câmera. Eu não ia ter que inventar na câmera. viu gente como é que tá complicado sem remédio não sei mais o que fazer se ele ficar sem dormir dois dias eu já levo pra emergência, não tem como isso, as coisas eu ainda assim, espero ficar falando sozinho ficar se reticulando ficar na janela, ficar às vezes com teimosia ainda dá, mas perceber que tá dois dias, já indo pra três dias sem dormir a noite toda, tem que levar tem que levar tem problemas pra resolver na rua ou não eu tenho que levar aí toma lá que isso seca leão dormindo lá, dorme dois dias dorme direto, aí eu não posso sair não posso fazer nada, tem que ficar aqui tomando conta e toda hora indo lá ver se tá respirando né porque às vezes o médico pode dar a injeção errada como já deu faltando botando a dosagem menor de 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 Fernegan umas duas vezes, o médico botou a dosagem menor de Fernegan a língua dele enrolou ficou falando esquisito ressecando garganta língua enrolando e tudo se não fosse a vizinha aqui de baixo ter Fernegan na casa dela porque o pai dela também tem um problema um padrasto né um senhor de idade e eu uso o Fernegan não é igual do meu irmão o problema dele é diferente mas uso o Fernegan aí ela correu e me deu dois comprimidos de 50 e eu dei pra ele pra poder cortar o efeito e eu sei que mata né que a própria enfermeira lá da emergência falou que mata é claro que eu sei que mata então ele toma esses troços eu fico vigiando a noite toda fico do lado dele acordado enquanto ele tá dormindo eu tô acordado vigiando quem? ela sabe né meu filho e toda hora acordo perguntando tá bem? tá bem? tá assistindo alguma coisa? tá meu filho melhorou? é só assim eu dou né quando te leva na emergência você toma remédio pra dormir né quer te dar um lá né aí toda hora eu te acorda e fico perguntando se você tá bem se você quer alguma coisa né quer dizer o mesmo nem te deixa você dormir mas é isso gente é preocupação pronto ele tá fazendo isso o dia todo agora que eu resolvi filmar um pouquinho ele que mandou filmar um pouquinho ele né Alessandro ele tá medindo tudo do mesmo tamanho não tá em fita métrica entendeu? então é no olhômetro né Alessandro né meu filho procuro puxar é procuro puxar conversa ele não então é assim ele tá fazendo isso eu sei que isso não vai dar em nada sabe gente mas ele se irmou de fazer deixa ele fazer né eu tinha dois reais pra comprar pão aí ele se irmou de querer os dois reais aí tinha aí puxou aí queria ir faltando dez centavos puxou 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 achou uma moedinha aí enterou dois e dez aí foi lá e comprou sete folhas trinta centavos cada uma não foi Alessandro? foi então é isso também e também comprou linha no outro dia cadê? cadê sua linha? aqui ó gente vou mostrar até peça aí ó na internet aí se tiver algum amigo né que tem essas folhas aí quiser mandar pra ele linha dessa aqui tá né dessa aqui Alessandro? é gente se se alguém quiser ajudar tá linha dessa aqui pra ele ó é como é ó corrente dez ele fala dezão pra mim isso aqui é dezinho ele fala aí quer isso aí quiser mandar folha dessa aqui pra ele eu quero isso aí pra trabalhar então tu pede aqui porque eu vou pedir não fala aí eu preciso dessa linha aqui ó e é daquela folha ali né folha de pipa né aí se alguém quiser mandar pra você pode botar no corrente pra cá não é isso? isso pode então tá gente se vocês quiserem ajudar tá pode contribuir é ele tá falando que pode contribuir é? então tá então é aí gente ó tá folhinha ele picou isso aqui ó pior que ele faz tudo sabe corta tudo da mesma largura tá vendo? ó ele comprou uma verde uma azul azul claro não é isso? uma vermelha uma rosa o que mais? uma lilás né tá tudo misturado tá tudo misturado aí ele cortou ó ele pegou aí na rua a caixa de leite que a gente mora perto do supermercado ali ó pegou a caixa de leite ali cortou desse tamanho aqui e tá enrolando os rabinhos dele é isso? isso você antes não quer cortar esse cabelo não? quero então amanhã não dá não mas depois vamos no Dennis lá ele viu ele veio aqui ele perguntou se eu queria cortar o meu falei que eu vou cortar lá quando você for cortar eu quero cortar o meu vamos então é mas amanhã a gente tem um monte de coisa pra resolver se der até amanhã não tá não tá o Dennis é nosso barbeiro ele corta nosso cabelo de graça tá gente é um amigo que a gente tem aqui é um senhor ele é evangélico ele é barbeiro né 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 meu filho o Dennis é barbeiro né é olha aviãozão nossa tá entrado vai ser esses turistas argentinos argentinos colombianos chileno né ele é vamos um dia quando eu tiver dinheiro pra sair de avião pra longe vão né deve ser muito bom né quem sabe lá nas alturas você fica bom né no passeio de avião pega lá enrola depois de ter medido vai cortar mais vai Alessandro Alessandro colou aqui gente ele faz ele corta ele corta é meu filho eu tô mostrando aqui no vídeo não vai pra janela não Alessandro Alessandro não tu vai tu fica aí na janela falando sozinho meu filho sai daí meu filho o que tu tá mostrando pros outros aí Alessandro Alessandro vou desligar isso aqui Alessandro vai para o mundo inteiro não vai não né como a gente conhece gente fora do Brasil né esses amigos nossos internautas aí né se um deles quiser a gente manda pra eles né não tem gente da França do Japão de Portugal da Espanha dos Estados Unidos da Alemanha né de vários lugares aí do mundo da África viu aquela senhora da África 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 do Sul né tem os argentinos colombianos pessoal que tá aí no canal da gente aí é gente ó quem tiver assistindo assistindo os vídeos aí no canal poxa dá o likezinho vai lá clica lá que gostou porque a gente vê lá muita gente entra e as pessoas não nem clicar que gostou né porque isso aí serve de de estímulo pra gente também lá pro pro YouTube também eu não sei como funciona sabe mas parece que eu vi ali tem que ter os likes tem que ter muitas visualizações né dos vídeos que é colocado aí pediram pra fazer vídeo maior com esse telefone aqui é super difícil fazer vídeo maior que às vezes ele fica desligando aí os vídeos maiores que eu tô colocando lá as pessoas nem assistem sabe acho que assiste um pedaço aí vai e cancela porque pra contar como como foi visualizado tem que assistir o vídeo inteiro entendeu aí não não visualizam o vídeo inteiro eu sei que é o pessoal prefere um vídeo de melhor qualidade um vídeo editado e eu ah eu não sou cineasta eu não tenho equipamento adequado e um vídeo editado seria um filme pra diversão entendeu eu não tô fazendo vídeo pra diversão eu não sou eu não sou um artista eu simplesmente tô filmando o dia a dia do meu irmão e como eu quero que seja uma coisa autêntica eu nem não faço nem edição mesmo porque eu não teria nem eu não teria nem tempo pra fazer edição de vídeo porque minha prioridade é cuidar do meu irmão entendeu então eu cuido do meu irmão 24 horas por dia como todo mundo sabe então pediram pra mim fazer o dia a dia tô fazendo o dia a dia esse é nosso dia a dia né Alessandro essa é minha prioridade meu irmão é minha prioridade acabou o que não faz aquela amarelinha Alessandro meu filho meu filho meu filho ele nem me dá ideia nem me dá atenção meu filho Lê quem que te chamava de Alê eu não sei ah tu não sabe eu não sei não é a Cris não Cris não é a Cris a sua psicóloga que agora é outra psicóloga te chamava de Alê que é nossa amiga até hoje é a Cris né a Cris né de vez em quando ela liga pra você né falou que vai vir te visitar não foi não falou segue a gente no canal fica parabenizando a gente aí no nosso canal do Youtube e ela é psicóloga hein gente e ela me elogia e me elogia muito com a minha atitude com a minha forma de cuidar dele de que o tipo de terapia que eu faço com ele ela até me pediu permissão pra copiar algumas que eu faço não é pra todos não é só pro meu irmão não é pra todos né o bem nasceu pra todos gente eu quero aproveitar eu vou continuo pedindo oração pra todo mundo tá vocês já decoraram o nome de todos que eu tô pedindo oração tá e eu quero eu quero eu vou fazer um vídeo legal na rua eu gosto de mandar salve pros meus amigos queridos eu gosto de mandar o salve na oi meu Deus eu gosto de mandar o salve pro pessoal mas num videozinho de rua um videozinho elaborado né elaborado quero dizer é com uma paisagem bonitinha ao fundo mas eu eu tô mandando aqui ó um grande salve aí meu querido amigo Jackson de Porto Seguro Bahia tá ele é um um grande amigo da gente né tá conversando bastante com a gente no WhatsApp assiste todos os vídeos começou a divulgar ele tá divulgando além de tá divulgando na cidade dele ele faz faculdade lá na Bahia com os amigos dele da faculdade ele tá divulgando também na própria internet tá ele tá entrando no canal de outras pessoas e tá divulgando o nosso canal tá divulgando o nosso canal caraca fechou fechou o que? aqui tá um certinho é e ele tá divulgando o nosso canal na internet e eu peço vocês também meus amigos divulga aí o nosso canal tá dando uma caída tá ó quase não tá chegando comentário vocês sabem que eu respondo a todos e quando chega um comentário bate lá na minha caixa de e-mail e logo é sua avisada aqui no meu computador tá e quase não tá chegando comentário ninguém tá comentando não tô vendo ninguém clicar lá que gostei enfim eu acho que ninguém tá gostando mais acho que a novidade passou acho que acabou né acho que é de boa até a gente parar né só que se a gente parar de filmar gente parar de botar os vídeos os nossos amigos aí que tá interagindo com a gente tem o nosso whatsapp tem nosso telefone tem nosso endereço a gente continua se falando tá no whatsapp a gente continua eu vou continuar conversando com todo mundo da mesma forma que eu converso porque tá os vídeos lá eu vou continuar conversando quem quiser falar comigo o telefone tá lá se amanhã depois eu tiver que trocar o número do telefone eu aviso tá ou se a gente tiver que mudar né de casa de endereço eu aviso também tá é um jeito de avisar né essa linda fica a caixa em cima depois já tem um no portão que tá chamando que era na caixa é né com certeza isso aí vende vende muito é inclusive que negócio que negócio de pipa vai querer ficar chamando toda hora é porque já tá fazendo o paizinho é uma lá para margel lá para o rio não sei e uma para ficar guardada aí depois ele fazer a descida trezeira ah é tem serviço só direto para ele é meu filho aquela que tá enrolada lá que não vai fazer não Alessandro Alessandro ela é mais bonita ela é colorida essa aí é feia mas aí tu tem que botar um pouco de cada uma né não vai botar tudo de uma cor só né é depois tu segura a câmera para mandar o sal direito para o Jackson meu Deus ele nem ele desenhou outro mundo né Alessandro tu vai dormir direitinho hoje tá essa rabiola assim que eu tô fazendo vende igual água né vende lá no rio é no rio né rio e água vende igual água seria bom tivesse um monte de pedido você trabalharia nesse o dia todo não trabalharia mas acontece que eu tô trabalhando por conta própria né é é com certeza microempresa quer dizer eu não tô pagando pô 20 reais aí cada pessoa que tá trabalhando por mim ou 30 você é microempresário né tá doido que bom tá suando de tanto trabalhar tadinho e ó que nem tá calor hein tá doido tchau 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 Acho que essas rebelas devem ter mais de dois metros. Não tem não? Um metro e um pouquinho. Não sei não, hein? É. Nem dois metros eu não tenho. Eu canto da pipa mesmo, tá ligado? Vai. Não tem não. Obrigado. 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 A gente está fazendo isso direto. Obrigado. Vamos na rua Oicido. Queria vir embora para fazer isso aí. Né, Alisson? Agora tem as pipas lá. Está fazendo um rabo. É. Uma vez, gente, a gente estava morando em Santo Aleixo, Magé, sabe? Aí ele se informou que ia fazer rabiola. Isso aí, né? Que ele está fazendo. Para vender. Aí ele fez algumas. E lá nessa cidade tinha um rapaz que vendia pipa. Tinha uma lojinha, né? Que vendia pipa. O nome dele é Maicon. Né, Alisson? É. Aí ele chegou lá e ofereceu o rapaz. Se o rapaz comprava, né? Que ele estava fazendo rabiola para vender. Sabe o que o rapaz fez? Comprou e deu emprego para ele. Foi, Alisson? Aí, ao invés dele fazer isso em casa, ele ficou fazendo na loja do rapaz. O rapaz ficou pagando ele por semana. Né, Alisson? Só que, querida, você está sentado. O rapaz ficou pagando ele por semana pelo ropeaz. Que ele não estava surgindo. Está trabalhando, né? É, está trabalhando. Obrigado por fazer isso. Sim, eu estava lá na rua. Obrigado. 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 Jackson, estou mandando um salve para você. Vou fazer um salve especial, o salve filmado na rua, porque aí a paisagem é bem mais legal do que aqui, mas como combinei hoje, que é fazer um salve para você, mas meu irmão não pôde ir à rua, então eu estou mandando um salve para você agora, de todo meu coração, mas te prometo que eu vou fazer um outro, tá? Um beijo no seu coração, aí eu estou mandando um beijo para você, Alessandro também, né Alessandro? Aham. Alessandro fala aham, tá? Fica com Deus e obrigado pela sua amizade, tá? Ela é muito importante para a gente, não é Alessandro? Aham. Fala aham, fala a sua amizade. Boa noite. Boa noite, ele disse, tá? Então tá, um grande beijo no seu coração, um grande beijo no coração de todos os internautas aí que estão interagindo com a gente, precisamos que o canal bombe, né? E se Deus quiser, ele vai crescer, tá? Deixa Deus agir. Gente, oração para todo mundo aí que a gente já pediu, um grande beijo para todos. Fica com Deus. Senhor, meu irmão voltou para a janela. Sua ilha. Ah, é tanto, será aquele foco? Caixa, caixa, caixa fechada, rapazinha, caixa fechada. Mais que cento, cento e vinte e cinco, cento e vinte e cinco. É, bravo. Você está fazendo um bobo? Esse rabo meu não, que é caro, né? Ah, é? É, caixa fechada. Esqueci de falar, gente, o Jax, ele é de Porto Seguro, Bahia, tá? Esse nosso Brasil lindo. Então é isso aí, gente. Um beijo para todos. Dão mão com Deus. Amanhã é um novo dia. E vamos que vamos. Vamos todos juntos nessa vitória. Rumo à vitória, né, Alessandro? Uh-huh.